Massa, vem a senhora pedalar viu Pedal, passa, passa O pedal que atende é isso aí Olha aí Olha Robson aí Robson, vida guerreiro Na área Caiu na área é pênalti Veste aqui Comandante do pedal A nossa novata ciclista Desmoralizando Rosana Rosana aí E o nosso velocista aqui Nosso velocista em Ferreira Valeu, valeu Vamos pedalar minha gente Sai do sofá Olha, vamos pedalar É o recado que ele tem aí E Você que está no sofá Fica pensando em Ferreira Ferreira quer que você saia do sofá O pedal que atende aí Um novato Um professor Nosso mestre aí Fundador do nosso grupo E a presença especial de Mida Guerreiro Tamo junto aí galera É isso aí Oi Boa noite Pinsntyre Obrigado.